Oi, 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 tudo bom? Qual que é seu nome? Gabriela. Gabriela, que curso que você faz aqui na Anhanguera? Eu faço curso de Direito. Por que que você escolheu? Então, escolhi primeiramente porque a faculdade é excelente, né? Além da infraestrutura, tem uma biblioteca maravilhosa, tanto física quanto virtual, que me ajuda a estudar em casa também, tudo mais. Os professores também são excelentes e é uma ótima faculdade pra gente ter abertura aí pro mercado de trabalho, né? Tá vendo? Vem pra Anhanguera você também.